Fala aí galera, aqui o Hacker Mistério com mais uma videoaula né Então, hoje eu tô aqui pra esclarecer o problema da internet funcionar no Windows XP né Pra quem tem a internet via rádio né, mas não consegue tá acessando ela, beleza Você não consegue tá tipo assim, iniciar, painel de controle, vai em conexões de rede Ele vai tá escrito isso aqui ó, conexão local, beleza Depois que ele aparecer conexão local, a gente clica com o botão direito, ativar Tá, aí vai vir a outra, é, conexão local, a gente clica também, ativar Ele vai tá ativando a internet via rádio, beleza Olha lá ó, conectado, é, em 1 mega, a internet aqui no meu caso ali 1 mega também, olha lá Certo, acabei de iniciar ela agora, então ela vai dar um, a partir de agora De mostrar pra vocês que tá funcionando na internet de boa né Que não é fake, essas coisas tá Outra gente vai falar que é mentira, mas não é É o cu deles que é mentira Tá ó, vou mostrar aqui pra vocês também, entra aqui ó No Google, filha na mãe, tá vendo que eu tô fazendo videoaula, vem chamar agora Tá, é, tá aqui no Google No meu caso ele tá demorando né, por causa do vídeo Mas é isso aí galera, vocês vão tá baixando aí pelo foreshare, beleza Então é isso aí galera, um abraço, uma perda de mão, fiquem com Deus E até a próxima videoaula, falou, fui Tchau Tchau Tchau